Eu vou fazer uma mecha do meu cabelo, tá? Com oxigenado e é um munico. Eu pretendo fazer duas mechas, não sei se vai ficar bem porque eu não vou usar o pó descolorante. Vou fazer uma mecha desse lado e uma outra mecha desse lado. Isso aqui vai ser pra colocar na mecha também, gente, pra os amassos e cabelos não ficarem manchados. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Esse produto, comprei novo, tá bom? Não pedi ontem. O que acontece? Eu vou passar no meu cabelo. Como você pode ver, ele tá um pouco castanho. Só que vai acontecer que eu não conheço. Eu vou... Não hoje, né, minha gente? Mas outra hora eu vou conseguir... Eu vou no supermercado, eu vou comprar um pó descolorante pra fazer essa mecha. Eu quero essa mecha bem louro. Tipo branco, entendeu? É isso. Eu só... Eu só... Eu vou lavar meu cabelo. Vou lavar meu cabelo... Ó, aquela franja que eu fiz. Ai, minha gente. Ai, minha gente. Tá vendo isso? Então, vou lá... Ó, vou... Vou usar esse... Esse aqui, ó. É... Vou usar... Até lá. Ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, na verdade. Porque esse outro aqui... É o pra finalizar. Ó. Esse aqui é o shampoo. Limpeza anti-resíduo. Tá bom? E aí, minha gente, ó. É... Meu cabelo tá bastante ressecado. Vou passar. Vou passar. Vou passar logo bastante, porque... Ó. Ó. Vou olhar o chuveiro. Ó. 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 Milagre Transforma Minha vida, meu Estão Faz tempo que eu não vejo A luz do dia Estão tentando sepultar Minha alegria Tentando ver Meus sonhos cancelados O Lázaro Ouviu a sua voz Depois daquele Gente, o meu cabelo Eu estou lavando Por causa que O shampoo anti-resíduo Ele vai ajudar Naquela parte que eu coloquei O O oxigenado Agora eu vou deixar o meu cabelo secar Para passar a chapinha Para ver como que ficou Bom, como eu falei A mecha, ela não pegou muito bem não Porque Não tingiu Quer dizer o cabelo Até porque eu não usei o oxigenado Aliás, pó descolorante Eu usei o oxigenado E eu munico Aí Outro dia eu vou lá E vou comprar um Um pó descolorante E aí vai pegar bem Mas vai É isso Vou chapiar o cabelo Ó O meu cabelo está molhado ainda Vou deixar ele secar Bem seco Vou deixar ele secar Para ficar bem seco E a mecha Minha gente Essa luz está atrapalhando também E a mecha Essa aqui foi a franja Que eu cortei ontem Então Minha gente Ó A mecha É Ficou aparecendo Porque eu não coloquei o Eu não tinha colocado descolorante Aí eu só tinha colocado Oxigenado É E o almo-nico Mas Da próxima vez Vai ser com descolorante Ó E aí É Vai ficar bem Perfeito Porque agora só Deu uma descolorida É Quando eu comprar o descolorante Aí eu vou descolorir mesmo Aí vai ficar aquela mecha Bem legal Mas Agora no momento Só ficou assim a mecha Não Não ficou legal Entendeu Mas É assim porque Não coloquei o descolorante Agora quando eu colocar o descolorante Vai ficar bem legal Mas Minha gente Foi isso Deu para fazer isso E aí Obrigado.